Praça da Cultura em Água Boa Os netinhos Liz e Léo No Trenó do Papai Noel E estão se divertindo a beça Olha só E a praça toda iluminada Aliás, nunca tínhamos visto uma Praça da Cultura tão iluminada Com direito a casa do Papai Noel Lindo lugar A praça muito bem iluminada Hoje não tem programação Mas o povo tomou conta do lugar Só para assistir as belezas que tem aqui Muito bonito Valeu a pena Várias renas aqui simbolizadas Para puxar o Trenó do Papai Noel Lindo Trenó do Papai Noel Trenó do Papai Noel Trenó do Papai Noel